Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida, Calo, cores Passeio pelo escuro eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes, pra sinalizar o estado de cada coisa, filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone E vendo doer a fome nos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo, e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado, eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo, e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo, e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor Cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like Não se esqueça de se inscrever no canal também Também tem o meu canal artístico, pra quem quiser ir lá Olha aqui, vai estar o link na descrição Muito obrigado a todos vocês E até a próxima